Boa tarde pessoal, tinha esquecido de começar a gravação aqui, então eu sou Felipe Gomes, sou CEO da BNU ABD, hoje a gente vai falar sobre performance, usabilidade e estratégia digital para comércio eletrônico. Primeiramente eu vou dar uma introdução aí do que a gente faz aqui na BNU, e aí a gente já começa a falar do conteúdo. A BNU ABD é uma agência especializada em CRO, para comércio eletrônico, nós trabalhamos aí com a parte digital do CRO para ajudar nossos clientes a converter mais. Então a gente atua especialmente na parte de UX, que é a parte de experiência do usuário, e um pouco de estratégia digital para que as empresas possam desenvolver funcionalidades, boas práticas do comércio eletrônico e tudo mais. Então vamos começar a nossa apresentação sem muita enrolação. Se vocês quiserem conhecer um pouco o trabalho da BNU, que é muito interessante, nós somos no Brasil um dos pioneiros aí com o CRO para e-commerce. Depois eu vou passar o link do site para vocês, meus contatos também para saber um pouco mais do que a gente está fazendo, e aí vocês podem se informar um pouco melhor. Então vamos começar o nosso webinar sobre CRO atuando na parte de falando sobre performance, uma das frentes que a gente atua aqui na BNU. Então as outras são usabilidade e estratégia digital. A performance do comércio eletrônico é muito importante, porque as pessoas têm o costume de não dar muita importância para isso, mas é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada. A velocidade do seu site, como você trabalha as imagens, como você trabalha os arquivos, como você trabalha todo o conteúdo que você apresenta para o usuário. Se você não otimizar da melhor maneira possível, você vai causar uma experiência ruim para as pessoas, uma lentidão no seu acesso, problema de renderização, site quebrado e tudo mais. Então a gente tem que dar muita atenção à performance, tanto pelo lado do usuário, quanto pelo lado do Google também, porque o Google dá muita importância para o desempenho do site na hora de fazer o ranqueamento. Eles começaram antes dando mais importância para quem trabalhava com o anúncio pago, mas depois eles começaram a colocar a performance como padrão de ranqueamento também nas buscas orgânicas. Então dentro da performance hoje eu vou abordar três pontos. o SEO, o trabalho de imagem, exportação de imagem, que é algo muito importante e é muito mal praticado no Brasil. E algumas ferramentas também para vocês trabalharem com performance. Conforme eu falei, só para mostrar uma referência do Google também, o quanto eles dão de importância para o SEO, esse post foi publicado no blog oficial do Google Webmaster em 2010, então já tem um tempo já, mas mesmo assim muitas pessoas não sabem, a performance é de extrema importância no Google, para você estar bem ranqueado. O Google tem uma perseguição muito grande, como perfeição, tem a internet leve, então eles brincam que eles gostam que a internet seja tão fácil de ler, de se informar, como se você fosse ler um livro. Então tem que abrir página rápido, tem que ser uma coisa fluida, gostosa, então eles começaram a ranquear as lojas, os sites em geral, também considerando a parte de performance. Para a parte dos usuários, é ainda mais relevante, porque envolve diretamente o faturamento, as vendas, o performance para o comércio eletrônico, ela está diretamente ligada à taxa de conversão. Esse é um post do blog do Moss, para quem não sabe, é uma das maiores empresas de SEO e portal de SEO do mundo, eles têm um conhecimento muito legal, eles falam bastante sobre isso também. Nesse post, especificamente, foi um estudo de caso de uma empresa que, quando eles fizeram um trabalho de redução de tempo de carregamento da página, a cada segundo que eles reduziram dos 15 até os 7, cada segundo havia um aumento de 3% nas conversões. E aí tem um, dentro do post, tem as informações mais detalhadas, mas eles fizeram um trabalho para reduzir de 15 para 2 segundos de carregamento na página. Então, uma coisa bem, bem, forte mesmo, um trabalho bem forte que esse case, a empresa desse case fez, e trouxe muito resultado. Depois dos 7 até os 4, se eu não me engano, eles tiveram, a cada segundo economizado, 2% nas conversões, e do 4 até os 2 segundos, mais 1% de conversão a cada segundo que eles economizaram. Então, você vê como que a performance, ela influencia diretamente nas vendas que você faz. Agora, vamos falar sobre as imagens, né? As imagens, elas são de extrema importância, hoje em dia, para o comércio eletrônico. A gente usa imagem em quase tudo, né? Para os banners que a gente faz, logotipo no menu, no rodapé, tem bastante imagem com selo, fotos dos produtos, botão de compra, botão de newsletter, enfim, a gente usa a imagem de uma maneira muito ampla nos sites em geral, e no comércio eletrônico não é diferente. E a gente tem que estar muito atento como é que a gente salva, exporta e trabalha as imagens, tá? Nas consultorias que a gente presta aqui na EBNU, a gente identifica que é um problema constante o trabalho de imagens. Às vezes, os clientes acertam em uma imagem ou outra, mas se você... em todos os trabalhos que a gente pega, cerca de 97% dos trabalhos que a gente pegou, das análises que a gente faz, as lojas virtuais possuem algum tipo de erro no uso de imagem, tá? Eu vou falar um pouquinho para você dos formatos existentes e quando usar cada um deles. Atualmente, os formatos mais utilizados e mais suportados pelos navegadores e pelos dispositivos são esses três que eu estou listando, JPEG, GIF e PNG. E cada um deles tem o cenário correto para ser utilizado, tá? E aí a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre cada um deles. O JPEG é um dos formatos mais antigos de exportação de imagem. Vem sendo utilizado mesmo antes do... do advento da internet no Brasil. É um formato bem antigo e amplamente suportado por todos os dispositivos. Qualquer lugar que você abrir o JPEG, ele vai funcionar normalmente. Qualquer navegador, por mais velho que seja, até no Internet Explorer 2 ou 3, que ninguém usa mais, você consegue exibir o JPEG, tá? E o JPEG, ele é um formato muito bom para se trabalhar quando você tem imagens com muitas cores. Então, quando você vai produzir um banner que tem pouco texto e muito foco na imagem, por exemplo, esse banner que eu estou usando de exemplo aí, dentre outros que a gente costuma utilizar, o JPEG é o formato mais ideal, porque quando você trabalha com muitas cores, a compressão dele de todos os formatos que existem é a melhor. É a que deixa o formato, o arquivo mais com tamanho mais reduzido, tá? Então, sempre que você for trabalhar foto de produto, banner e todo tipo de imagem que tem muita cor, sempre prefiro usar o JPEG. Sempre prefiro não, utilizo o JPEG, porque você vai ter um desempenho muito melhor. E o JPEG, além disso, ele tem uma configuração quando você vai exportar que você pode marcar ele como progressivo. Então, o navegador não precisa carregar a imagem inteira para poder, então, poder exibir, né? Ele exibe uma versão reduzida da imagem com poucas cores, com aparência um pouco mais pobre, mas o usuário consegue ver que tem alguma coisa acontecendo ali. Enquanto a imagem vai sendo carregada, ela vai, o usuário já vai tendo esse feedback em tempo real. Então, por isso que é um formato bem interessante de se utilizar, tá? O próximo formato que a gente tem é o PNG. O PNG também vem ganhando muito espaço na sua utilização para imagens. Ele é um formato muito bom para você trabalhar com imagens de poucas cores. Então, quando você vai fazer um logotipo, quando você vai usar ícones de redes sociais, botões que tem mais uma cor chapada e um texto ou uma imagem só de texto transparente que você vai usar alguma fonte que não é padrão no navegador, você pode trabalhar com o PNG, tá? E o PNG, ele tem basicamente dois formatos. O PNG 8, que é uma versão do PNG para arquivos com poucas cores. Então, esse tipo de imagem que eu estou mostrando aí de exemplo é perfeito para o PNG 8 porque você consegue exportar ele com um peso muito menor do que se você pegasse a mesma imagem e salvasse como JPEG, por exemplo. A compressão que o PNG tem para imagens de poucas cores ou com transparência ela é muito superior a qualquer outro formato, tá? Então, sempre que você for trabalhar um botão, um ícone, algum selo, enfim, qualquer tipo de imagem que tenha pouca cor ou transparência sempre opte pelo PNG. E o PNG 24 que é outro formato que tem desse mesmo desse mesmo desse tipo mesmo tipo de imagem ele é recomendado muito quando você vai usar imagens com transparência. Então, o PNG 8 ele até salva como transparência mas se você você vai ter que usar algum serrelhado em volta então você vai ter que ter uma cor definida de fundo por exemplo preto se você tiver um fundo preto e usar o PNG 8 você até consegue porque o PNG ele vai precisar pegar um pedacinho da cor de fundo para deixar a imagem transparente mas a gente sempre recomenda trabalhar com o PNG 24 você consegue uma transparência perfeita uma qualidade muito boa e o peso da imagem não muda tanto então vale mais a pena você ir para o PNG 24 do que no 8 quando você for usar transparência a gente também tem o formato GIF que é um dos mais antigos o GIF ficou muito conhecido por conta das animações naquela época do Orkut todo mundo usava GIF para fazer imagem animada o GIF ele é bem parecido com o PNG e o cenário ideal para usar ele tem as mesmas padrões do PNG então sempre use o GIF quando você precisar usar uma imagem com poucas cores porque ele exporta melhor mas o PNG como o PNG tem um desempenho melhor para a imagem com poucas cores a gente só recomenda o uso do GIF quando você for exibir alguma imagem que tenha frame a animação eu deixei um link para vocês darem uma olhada nesse tipo de imagem depois eu não pude colocar ela na apresentação porque não ia rodar a animação para vocês verem não ia fazer muita diferença então depois vocês dão uma olhadinha agora a gente vai falar um pouco de como exportar as imagens é um processo que para muitas pessoas é básico muitas pessoas já tem esse conhecimento na ponta do dedo já faz isso com muita facilidade principalmente depois que o Photoshop se tornou um pouco mais acessível todo mundo utiliza mas realmente tem alguns pontos aí que precisam de atenção e muita gente não sabe o Photoshop ele tem ele causa às vezes um pouco de confusão porque ele tem duas opções de salvar as imagens o salvar normal quando você está editando uma imagem no Photoshop e ele oferece as opções de exportação e também tem a opção de salvar para o web que ele é uma versão do salvamento do Photoshop que ele já exporta as imagens otimizando elas para serem usadas na internet então sempre que vocês forem exportar imagens seja JPEG PNG ou GIF e estiver editando no Photoshop ou algum outro editor de sua preferência mas o Photoshop é o mais utilizado por isso que eu estou falando dele utilize a opção de salvar para o web e aí vamos falar um pouquinho de como você salva JPEG e PNG no Photoshop em ambas as opções do JPEG e PNG a gente vai lá em arquivo salvar para o web e no JPEG você tem basicamente um seletor de parâmetro para você salvar suas imagens tenta escolher o JPEG ele tem uma qualidade muito boa entre os 60 e 80 que é o nível de compressão que você tem lá para escolher geralmente algum valor dentro desse desse range que eu mostrei ele vai deixar a sua imagem com uma qualidade muito boa e já vai comprimir ela para ficar bem mais leve do que se você salvasse com o JPEG normal então tenta deixar entre 60 e 80 caso aconteça de a imagem perder uma qualidade de uma maneira que seja prejudicial para o usuário aí você aumenta mais um pouquinho mas esse range ele costuma atender perfeitamente qualquer tipo de imagem e além disso tem aquela parte do progressivo que é sempre importante a gente deixar marcado no Photoshop quando a gente for salvar o JPEG com a opção progressivo para ele conforme eu expliquei um pouquinho atrás para ele exibir um carregamento sutil da imagem em vez de ter que carregar de uma vez para mostrar isso às vezes não faz muita diferença quando você tem uma imagem só por exemplo numa landing page que vai ser pouca imagem então o usuário não vai ter muito esse delay de ver a imagem sendo carregada mas vamos pensar aqui com a cabeça de comércio eletrônico então o usuário entra numa página de categoria por exemplo que ele tem uma listagem de produtos sei lá 28 32 produtos imagina se ele tiver que esperar todas aquelas imagens sendo carregadas para depois ser exibidas dependendo da conexão que ele tem vai ser uma experiência muito ruim então quando a gente salva como progressivo ele vai vendo todas as imagens sendo carregadas em tempo real por isso que é muito importante a gente sempre configurar os JPEGs para ser salvos como progressivo o PNG ele também não tem muito segredo para salvar conforme eu falei quando você for utilizar PNG com poucas cores e sem transparência a gente sempre opta pelo PNG 8 o PNG assim como o JPEG ele tem um range de compressão só que ele é diferente de 0 a 100 ele você trabalha com cores então o PNG quanto menos cores você utilizar mais leve ele fica a gente costuma salvar PNG entre 64 e 128 cores esse formato ele costuma funcionar muito bem aquele exemplo das redes sociais por exemplo se a gente salvasse ele com 64 cores ia continuar com o mesmo aspecto só que ele ficaria muito mais leve do que 128 cores por exemplo então é mais a questão do teste quando você for exportar os arquivos você muda lá para 64 se você ver que a perda foi muito grande você vai para 128 e quando você for utilizar a imagem com transparência a gente muda para PNG 24 que não tem segredo e aí é um dos das práticas que pouca gente faz tem aquele perfil de gente que exporta as imagens conforme eu falei da maneira errada no Photoshop em vez de salvar para web tem o pessoal que salva para web só que não sabe que isso não é tudo independente do editor que você utilize de imagem seja Photoshop seja Gimp ou algum outro online eles sempre vão exportar as imagens com muita informação desnecessária eles colocam para não entrar muito no Tecnicase algumas informações metatags que eles colocam lá nas imagens que para o usuário não serve de nada porque isso não é visível mas deixa a imagem muito mais pesada então quando você depois que você salva a sua imagem no Photoshop é de extrema importância que você acesse você utilize alguma ferramenta seja online como essas duas que eu estou recomendando aí ou algum plugin que você instala no seu editor que ele vai otimizar as imagens e retirar essas informações necessárias dela só para título de curiosidade para vocês a gente fez uma consultoria com um cliente dias atrás que ele trabalha com plataforma Sasa uma das mais conhecidas aí do mercado só que a página dele estava carregando em mais de 20 segundos a home dele estava muito demorada para carregar e aí nas análises de performance que a gente faz a gente sempre pega dois concorrentes diretos para fazer o benchmark a gente viu que tinha outro cliente que também trabalhava com joias e estava na mesma plataforma que ele então em questão de infraestrutura de estrutura para a loja dele não tinha nenhuma diferença mas o concorrente dele carregava a home em nove segundos e ele carregava a dele em 20 21 e aí a gente identificou que o número de imagens que eles estavam utilizando eram bem parecidas então não justificava aquele tempo todo de diferença para carregar a página inicial e aí a gente como análise de imagens é uma das vertentes que a gente trabalha na consultoria de performance e a gente foi analisar como ele estava exportando as imagens e a gente identificou que ele estava salvando as imagens no formato correto só que como ele não estava otimizando dessa maneira que eu expliquei para vocês tirando essas informações necessárias das imagens ele tinha imagem lá que estava com 300kbytes 400kbytes quase meio mega e aí depois que a gente otimizou essas imagens mostrou para ele como é que otimiza para ele poder atualizar no dia a dia todo o banner que ele vai produzir todas essas coisas tinha imagem que caiu de 500kbytes 400kbytes para 100kbytes então ele com o peso de uma imagem antiga ele pode colocar outras 5 você vê a diferença então ele estava usando 4 banners por exemplo na home só que ele estava com o peso de 12 banners de 14 banners porque as imagens dele estavam 3, 4 vezes mais pesadas e para vocês verem como isso é muito importante e é uma prática pouco utilizada no Brasil ainda muitas pessoas não sabem que você precisa comprimir as imagens depois que você exporta então fica a dica aí para vocês e aí eu vou eu deixei aqui um link para vocês baixarem o manual de exportação de imagens que a gente desenvolveu para os nossos clientes e está colocando aqui primeira mão para os participantes do webinar depois eu vou deixar meu e-mail quem não conseguir anotar ou não pegar ele ele só me pedir que eu vou mandar o link para vocês é bem tranquilo então mas eu vou disponibilizar para vocês aí para vocês sempre exportarem as imagens da maneira correta o Guilherme fez uma observação aqui é Guilherme a gente não tem a mesma não é necessariamente o mesmo o mesmo desempenho porque essas plataformas às vezes você está em algum servidor diferente está com algum problema de DNS mas mesmo assim por mais que você tenha uma pequena variação de desempenho de um servidor para o outro mesmo que da mesma plataforma você concorda comigo que 9 para 21 segundos é muita coisa né então se fosse uma coisa de meio segundo ou um tempo de resposta de 2 segundos alguma coisa assim a gente até poderia falar que pode ser variação de infraestrutura ou de alguma outra vertente mas 20 segundos 15 segundos de diferença realmente é uma coisa que não dá para deixar passar e aí a gente conseguiu só para finalizar essa exportação quando a gente reduziu essas imagens dele e o cliente começou a trabalhar as imagens da maneira correta a home dele foi de 21 segundos só falando de imagem tá gente tem muito mais coisa na performance que a gente tem que fazer mas só falando de imagem ele conseguiu reduzir o tempo de carregamento da home dele de 21 segundos para 8 e aí depois que a gente executou as outras coisas de performance relacionadas a arquivos javascript arquivos CSS a parte como o código ponte dele estava estruturado estava programado a ordem como chamamos arquivos depois que a gente trabalhou tudo isso ele teve uma redução ainda maior tá então a imagem é realmente muito importante agora a gente vai falar um pouco sobre exatamente essas outras coisas que a gente enfrenta aí na performance das lojas as plataformas elas tem algum probleminha ou outro de servidor tempo de acesso tempo de resposta ou mesmo quando você usa um open source mas a maioria dos problemas de performance de um site elas estão localizadas na camada de front-end que é tudo que a gente está falando aqui é problema com imagens é problema com javascript que não foi programado direito e aí prejudica a renderização da loja quando você não minifica os arquivos que é uma lógica mais ou menos parecida com as das imagens que a gente falou agora quando você usa arquivos CSS JavaScript HTML você tem que minificar eles também né para eles ficarem mais leves depois que você salva quando você usa muito os scripts de terceiro tem que tomar muito cuidado com isso tá pessoal que tem muita muita loja que coloca coisa de terceiro aí como selo de selo de avaliação selo de segurança plug-in do Facebook plug-in do Instagram Google Fonts que é uma coisa que o Cidino acabou de falar aqui inclusive já ia mencionar a coisa que ele falou tem que tomar muito cuidado tá porque tudo que você coloca na sua loja que ele precisa até o site de alguém para trazer conteúdo você pode prejudicar ou o tempo de carregamento ou a renderização do seu site vou explicar rapidamente por cima qual a diferença dos dois o tempo de carregamento ele é o tempo total que a página demora para ser carregada só que ele não necessariamente tem a ver só com renderização tá renderização é o processo todo de exibição do site para o teu usuário então as vezes vocês já devem ter entrado em algum site que ele quando você acessa ele começa a ter umas quebras assim exibe uma coisa aqui outra coisa ali depois eles arrumam é isso aquilo acontece depois que o site termina de carregar todo o conteúdo e aí isso que é a renderização então quando você for usar script de terceiro se ele não for indispensável para o comportamento do seu site como por exemplo alguma coisa que vai influenciar no seu layout alguma coisa que se ela não tiver carregada a loja não vai funcionar tem que usar ele de forma assíncrona tá que é um parâmetro que aí já vai entrar muito no technique mas é um parâmetro que você coloca nas suas chamadas de javascript que ela diz ao navegador o seguinte ó eu tenho que carregar esse arquivo aqui só que ele vai ser a última coisa a ser carregada então você pode continuar carregando tudo depois que você terminar de carregar tudo que tem que carregar que é o trivial você vem e carrega esse arquivo aqui que arquivos são esses? um chat por exemplo igual a Ana Paula mencionou um plugin de comentário que você precisa colocar na sua loja que não tem nativo na sua plataforma e você está usando um plugin de fora aí você coloca ele lá então é um plugin que ele pode ser carregado depois de todo o site o chat é a mesma coisa selos de segurança que muita gente utiliza e é bom utilizar mesmo porque você passa um pouco de credibilidade para o teu usuário tudo isso a maioria das empresas sérias e grandes elas já fornecem o script para você colocar na página com essa propriedade assíncrona já setada mas tem muito script que ainda não é assim então sempre que você for incluir script de terceiro verifica se ele está assíncrono para você não não depender da performance do servidor de outra empresa para o seu site ser carregado normalmente e ainda mais em tempos especialmente agora em tempos de advento do mobile mobile não é mais uma tendência é uma realidade todo mundo vai acessar a sua loja em algum momento por dispositivos móveis se você não trabalhar corretamente a sua camada front-end as pessoas não vão conseguir acessar porque por mais que você desenvolva um site responsivo ou uma versão mobile que é de extrema importância no meu ponto de vista é obrigatório hoje em dia mesmo que você desenvolva responsivo mobile se você não trabalhar corretamente imagem arquivo cfs arquivo javascript e a qualidade do seu código fonte html você vai ter problema porque todo mundo faz anúncio no instagram todo mundo faz anúncio no pinterest no facebook e a chance do seu usuário vim do seu visitante do cliente vim pra sua loja através da rede social ela é muito grande tá então se você solta um anúncio no instagram por exemplo com seguidor seu que tem um link pra algum produto específico a maioria das pessoas a maioria não 99,9% das pessoas vão estar acessando o instagram pelo celular ele até tem uma versão web mas as pessoas usam pelo celular facebook é a mesma coisa muita gente acessa o facebook durante o trabalho pelo computador mas a maioria das pessoas usa o facebook pelo celular a maioria do uso das pessoas é pelo celular se você faz um anúncio lá alguma coisa do tipo e você consegue trazer essa pessoa pra tua loja e você não não cuida do desempenho se ela está num 4G num 3G a conexão é muito diferente do nosso wi-fi e a gente tem que levar em conta assim às vezes a gente esquece que a gente está num centro de tecnologia um centro de infraestrutura muito bacana mas a maioria das conexões no Brasil não são boas é uma coisa que vocês precisam ter na cabeça de vocês muita gente navega com velocidade de conexão de 5 a 10 vezes mais devagar do que você tem então sempre se preocupe com todo mundo e essa é a premissa do comércio eletrônico a gente vai vender online por quê? porque a gente quer atingir todo mundo a gente quer expandir os negócios pro nordeste pro norte pro sudeste pro sul pro centro oeste enfim pra entregar pro Brasil inteiro então como é que você quer entregar e vender pro Brasil todo se você não fornece uma experiência adequada pra todo mundo tá? então sempre tenha em mente que a velocidade que você tem na sua casa de 10 MB de 15 MB no seu trabalho não é a mesma que as pessoas então vão preocupar muito com performance que ela faz toda a diferença na hora de vender eu vou falar um pouquinho aqui de algumas ferramentas tá? que a gente utiliza na nossa consultoria pra fazer diagnóstico de front-end e aí você consegue nessas ferramentas ter um overview do que que tá bom do que que tá ruim essas ferramentas elas são bem esclarecedoras é assim eu sugiro que você quem vai utilizar tem um mínimo de conhecimento tecnológico se não tiver de repente ver com alguém que tem ou algum funcionário algum parceiro enfim porque essas ferramentas elas trazem um diagnóstico muito bacana do cenário da sua loja pro front tá? então você consegue ver lá desde como as suas imagens estão sendo trabalhadas da maneira errada quais imagens você consegue juntar em uma só pra evitar conseguir diminuir o número de requisições no servidor quais arquivos seus javascripts tão ruins quais ccs tão ruins se você tem muito arquivo sendo chamado se você tem muito inscrito de terceiro como que melhora isso enfim essas ferramentas elas dão um relatório bem completo que te ajuda a ter insight sobre o que você atua tá? e aí se você não souber muito o que fazer com isso você dá uma pesquisada na internet vê alguma empresa que trabalha com esse tipo de serviço como a Benil faz e você vai conseguir realmente através dessas ferramentas ter muitas melhorias já de bate-pronto pra fazer tá? então fica a dica aí pra vocês o Guilherme falou do uso do PageSpeed o PageSpeed também é bem conhecido né? mas as ferramentas são muito similares tá Guilherme? tem umas que tem algum dado a mais outras com algum dado a menos eu também uso bastante o WebPageSpeed no acesso aí pra fazer o diagnóstico das lojas mas essas três são minhas preferidas aí e por isso que eu recomendei pra vocês mas aí é mais a preferência de cada um é que uma tem alguma coisa que a outra não tem então por isso eu gosto de fazer uma análise geralmente quando eu faço eu uso todas elas tá? mas essas três são minhas principais agora vamos falar sobre usabilidade tá pessoal? performance já acho que já deu pra entender a importância que ela tem pras lojas não é porque você tem um produto maravilhoso um preço melhor que o do seu concorrente e um layout muito bacana que isso quer dizer que você já tem um ambiente perfeito não adianta nada você ter tudo isso ter um site responsivo se você não cuidar da sua performance então é muito importante buscar o perfeccionismo na sua performance tem empresas que trabalham com uma plataforma um pouco menos flexível então não vai conseguir executar todas as melhorias necessárias pra performance tem empresa que já trabalha com uma plataforma muito mais customizada então assim independente do que você consiga fazer o mínimo que você fizer já vai adiantar alguma coisa depende se você trabalhar numa plataforma que você só tem como trabalhar a imagem como mexer com a imagem cara tudo que a gente falou aqui no webinar vai ser útil pra você porque você salvando as imagens da maneira correta você já vai conseguir ter uma redução no seu tempo de carregamento e uma melhoria na sua performance agora sobre usabilidade sobre usabilidade eu vou falar sobre um tema bem discutido aí há anos já pra todo mundo que trabalha com comércio eletrônico que é aquele papo de cor de botão botão verde botão vermelho botão azul qual que vem de mais qual que vem de menos e também a gente vai falar sobre a forma de trabalhar as vitrines os diferentes tipos de segmento do comércio eletrônico que é uma coisa que às vezes a gente acha que é um detalhe mas faz toda a diferença na navegação do usuário e impacta diretamente na navegação na exposição dos produtos e consequentemente nas suas vendas essa discussão sobre cor de botão sobre o que escreve no botão ela já é bem antiga eu acho que todo mundo já chegou a ler ou falar sobre isso alguma vez tem muita gente no mercado que fala que o botão verde é mais interessante porque passa aquela percepção de que é uma coisa de seguir o fluxo aí fala que se você usar um botão vermelho é perigoso porque o usuário acha que é uma coisa para ele ter atenção demais é uma coisa negativa outras práticas tem lojas que utilizam texto sublinhado no botão usa ícone de carrinho no botão usa ícone de selo de segurança assim gente isso tudo não é verdade absoluta tem ocasiões que o verde vai converter tem ocasiões que o vermelho vai converter tem ocasiões que se você usar um selo de um carrinho um ícone de um carrinho no seu botão você vai ter um desempenho melhor embora eu ache que é um detalhe muito supérfluo mas assim o que eu tenho para dizer para vocês que é algo muito além disso não é uma coisa ou outra que vai fazer a diferença você tem que se preocupar muito mais com o seu contexto tudo que está ao redor do seu botão tudo que está ao redor do que você quer que o usuário interaja do que do elemento em si e aí eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui de como a cor do botão não muda muito se você trabalhar o contexto direito e aí eu vou mostrar uns exemplos aqui de um site não é um comércio eletrônico mas foi um exemplo bem legal do que eu queria falar olha como o contexto ele faz a diferença você tem uma imagem muito bonita de fundo você tem um texto explicativo uma chamadinha para o seu serviço esse é no caso de uma landing page só que olha como o botão chama a atenção quando o pessoal da forgetify foi desenvolver esse layout dessa landing page eles fizeram certinho eles colocaram a imagem definiram uma área útil na imagem que é essa parte que está mais iluminada tem um texto centralizado que ele vai levar você diretamente para onde você quer que o usuário clica entendeu isso é direcionar isso é deixar óbvio você ensina e você dirige o olho do usuário para onde você quer que seja para onde você quer que ele olhe então onde esteja o clique então o contexto você vê como ele é muito importante aí eu vou dar um exemplo para vocês eu peguei essa landing page e troquei a cor do botão para um vermelho por exemplo que eu vou mostrar aqui agora está vendo o verde e o vermelho independente do verde ou do vermelho estou voltando aqui agora vocês estão vendo que não faz diferença e eu coloquei eu fui mais ousado ainda coloquei um call to action cinza tem não tem tem uma cor neutra e mesmo assim ele está num ponto do contexto que é muito fácil do usuário ver e é muito fácil dele clicar tá eu falo isso eu falo isso por quê porque a gente tem muito comércio eletrônico na parte de compra do produto por exemplo detalhe do produto aquelas empresas que colocam todo tipo de informação no primeiro scroll da página então você tem a descrição você tem parcelamento você tem preço tem código de produto você tem selo de segurança selo de troca fácil você tenta colocar tudo no mesmo lugar ali perto do botão comprar e aí tem às vezes até tem erro mais grave que você coloca um um botão de de comprar mas se você tem o mesmo destaque para o botão de calcular frete por exemplo é gente a gente tem que saber que call to action são os botões o que qualquer elemento que a gente quer que execute alguma ação ele ele tem hierarquia então você precisa definir hierarquia o padrão de hierarquia para sua loja como um todo você nem sempre vai vai poder ter só um botão na sua página você vai provavelmente precisar usar dois ou três então defina hierarquias para quando você tiver um botão principal você precisar colocar um secundário ele tem um layout uma uma apresentação diferente um peso diferente na página do que o principal e se você precisar ter um terceiro a aparência dele é menor ainda do que a do segundo tá então cuida do contexto além da hierarquia dos calculations cuide do contexto onde está o botão comprar não precisa estar poluído dá um respiro sabe deixa aquela área livre de conteúdo para não confundir o usuário quando ele tem muita coisa para olhar ele não olha para lugar nenhum tá então vamos cuidar muito do contexto que ele é muito importante para você trabalhar os seus call to actions e aí eu vou falar de algumas dicas aí que a gente pode usar para técnicas de design para otimizar o nosso contexto tá eu separei três dicas rápidas aí eu quis trazer coisas que são simples de vocês executarem vocês podem sair aqui do webinar já trabalhar em cima disso é coisa bem rápida não precisa de um designer não precisa de um profissional de user experience para fazer isso tem coisas rápidas que você consegue executar aí dentro de casa mesmo tá que são encapsulamento trabalho com contraste e cor e as pistas direcionais vou falar um pouquinho sobre cada uma delas agora para vocês entenderem direitinho quando você vai trabalhar um call to action a técnica de encapsulamento é exatamente aquilo que a gente já costuma fazer só que muita gente não faz direito encapsulamento é você como diz a palavra encapsular o texto em algum elemento para que ele chame atenção nesse caso que eu estou mostrando por exemplo você tem ali o give by cartão de crédito give by paypal ou join pipeline são os três botões eles estão encapsulados você vê que tem um link embaixo give by checker stock que ele é um call to action também que aí está seguindo aquela 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 hierarquia que eu mencionei para vocês eles tinham que ter um call to action mas é um call to action secundário ele não utilizou de encapsulamento porque o encapsulamento é dar um peso um para o botão e não é algo que tem que chamar tanta atenção assim então quando você for usar um CTA primário geralmente você pode usar a técnica do encapsulamento nele que vai dar o aspecto de botão ou vai transmitir o destaque necessário como esse botão verde por exemplo ele está encapsulado num retângulo verde então essa é a técnica de encapsulamento geralmente a gente recomenda ela para os call to action primários botão comprar finalizar compra realizar o pagamento ou quando a pessoa paga por boleto na hora da tela de confirmação de compra você ter aquele botão de clique aqui para gerar o boleto porque senão o usuário esquece de te pagar e aí a compra não é finalizada enfim todas as vezes que você precisar ter um botão primário a gente recomenda que ele esteja encapsulado e quando você for encapsular tenha muito cuidado se você tiver dois ou três botões por exemplo tem que tomar muito cuidado para trabalhar da melhor maneira possível porque senão você vai confundir o usuário com muita opção muito peso e ele não vai ter as vezes a clareza necessária para executar aquela ação outra técnica de usabilidade que a gente fala é a parte do contraste é muito mais importante você trabalhar o contraste e a cor do que pensar isoladamente na cor do botão dá uma olhada nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês é praticamente impossível o usuário não ver o botão de download do livro para cadastrar na newsletter não tem como não tem como eles trabalharam o contexto de uma maneira da maneira exata para que o botão tivesse o destaque primordial na página então você está olhando isso aí a primeira coisa que você olha vai ser a pessoa e a segunda vai ser o botão então você sabe que ali você tem que preencher o nome e-mail e clicar no botão para você ter ação agora se eles tivessem colocado algo mais simples ali ou uma cor preta por exemplo esse botão na cor preta provavelmente não teria o mesmo destaque então gente você vê que aí quando você trabalha o contraste não importa a cor do botão se você trabalhou o contexto para guiar o usuário até o seu elemento principal isso não vai isso não importa se você tivesse um botão azul ali funcionaria o botão vermelho funcionaria o preto disse que não funcionaria não é que não funcionaria não funcionaria da maneira mais óbvia possível igual a amarela por quê? porque a gente já tem um fundo preto no contexto entendeu? então são esses tipos de cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai desenvolver landing page quando a gente vai formatar nossa página de produto quando a gente está no carrinho um erro muito grotesco que eu fico de cabelo em pé quando eu vou comprar em alguma loja é o botão continuar comprando no carrinho e o botão finalizar compra ter a mesma aparência gente pelo amor de Deus não façam isso tá? não façam isso botão de prosseguir de finalizar compra ele tem que ter um peso 1 botão de continuar comprando ele pode ter o peso 3 por quê? porque a pessoa se ela quiser continuar comprando na sua loja através do carrinho provavelmente 99% das vezes ela vai clicar no logotipo da loja tá? então você não pode nem precisa nem deve oferecer um botão de continuar compra com o mesmo peso do finalizar compra que aí a parte de cadastro login e etc então muito cuidado nisso uma outra técnica de design que é muito interessante é a pista direcional a gente os seres humanos eles quando olham uma imagem de outra pessoa se essa pessoa na imagem está olhando para algum lugar a gente vai guiar o olho da pessoa para esse lugar tá? só respondendo a pergunta do Victor o Victor o botão mais chamativo tem que ser eu finalizar a compra tá? não sei se eu fui muito claro mas a gente o que eu disse quando a pessoa quer continuar comprando se a pessoa quer continuar comprando provavelmente ela vai clicar no logotipo da sua loja tá? esse link de continuar a compra é um padrão que a gente tem quase todos os e-commerce seja de plataforma ou open source mas o importante é que ele não tenha o mesmo peso do finalizar a compra tá? agora voltando para a pista direcional a pista direcional a técnica de pista direcional é que a gente mostre para o usuário onde ele tem que olhar com base em algum elemento tá? o principal uso da pista direcional é com foto de pessoas ou olhando para algum lugar ou apontando para algum lugar tá? então quando você vai fazer uma landing page ou uma área de newsletter para sua loja no rodapé por exemplo você pode usar essa técnica você pega uma imagem de uma pessoa e essa pessoa ela tá olhando ou apontando para o lugar que você quer que o usuário veja nesse caso aqui da newsletter eles estão fazendo isso a menina da foto ela tá olhando diretamente para o botão de cadastro então quando o usuário olha para essa menina ele vai seguir o que ela tá olhando e vai ver o formulário de cadastro aí no vlog enfim o que quer que seja a sua landing page então é uma outra técnica que funciona muito ela é praticamente infalível quando você vai vai utilizar precisa da ação do usuário tá? claro que isso tem que ser usado com bom senso depende do que você tá oferecendo para o usuário ele vai se cadastrar ou não vai comprar ou não mas a técnica de fazer ele olhar para o formulário ou olhar para o botão ela vai a missão vai ser cumprida tá? então é uma técnica bem interessante bem fácil de se utilizar aí para você fazer seus formulários ou sua página de compra enfim e agora eu vou para a parte da vitrine Oi Paula Ana o nome da técnica é pista direcional tá? eu vou eu vou escrever aqui só para ficar documentado pista direcional agora vamos falar sobre vitrine tá pessoal? vitrine às vezes é uma coisa na cabeça das pessoas que ela é um pouco comum é um pouco batida as pessoas não dão tanta importância quando vão criar o layout da loja mas a vitrine ela faz toda a diferença para você expor seus produtos tenha em mente que a vitrine é um dos principais elementos do comércio eletrônico tá? junto com página de produto junto com carrinho cada segmento do comércio eletrônico tem uma maneira diferente para você trabalhar a exibição dos seus produtos para que você tenha um valor agregado nos seus produtos diferenciado e para você obter os resultados que você precisa que você almeja novamente como tudo na parte que envolve os usuários em conversão tudo é preciso testar e mensurar para você ver o que está dando mais resultado tá? eu vou dar vou falar um pouco para vocês de quantos produtos tem que exerir por linha se a gente deve mostrar o parcelamento na vitrine se a gente tem que usar o botão comprar na listagem de produtos igual muita loja faz que exibe lá na categoria ou na busca quatro produtos por linha umas dez linhas de produto e todos os produtos tem um botão comprar será que eu preciso fazer isso? será que eu preciso usar a descrição curta nos meus produtos durante a listagem? enfim são muitas perguntas que às vezes a gente faz ou a gente deixa de pensar a respeito que fazem muita diferença na hora de exibir os produtos tá pessoal? e aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas vamos falar sobre moda nesse exemplo que eu estou dando a gente tem exemplos positivos e negativos do que se trabalhar em uma vitrine tá? eu vou destacar os positivos primeiro que são a maioria depois só um detalhe negativo inclusive se vocês quiserem alguém já tem a pista do que seja pode falar que eu digo se acertou ou não quando você vai trabalhar com moda você tem que colocar o seu produto num pedestal tá? você não pode mostrar exibir os seus produtos como se fosse uma coisa ordinária assim como se fosse uma coisa muito comum cada cada roupa cada calça cada camisa cada sapato ele é ele é especial e ele precisa de uma vitrine que se adeque a esse tipo de produto tá? uma técnica que essa loja está usando que eu gosto muito é você ter um respiro duplo aí você tem um respiro que você coloca o produto na cor cinza e ele não fica com o mesmo fundo do site isso é muito legal porque você chama o olho do usuário para o produto e o produto realmente fica com destaque e além desse respiro com o fundo cinza ou qualquer outra cor que seja desde que muito bem estudado além dessa cor de fundo você tem um tipo de formato de imagem que é muito legal que é a pessoa com o corpo inteiro mostrando a roupa você já consegue ver a pessoa com o look direitinho então você se ela mostrasse por exemplo essa pessoa com essa camisa essa camisa vermelha essa calça jeans por exemplo que é o primeiro produto aí calça jeans brocado full size se a gente mostrasse só a calça mesmo que fosse com o modelo com o modelo sem o modelo se a gente mostrasse só a calça você não teria o mesmo impacto visual do que você mostrando o look todo quando você mostra o look todo você você passa para o usuário uma sensação de putz olha como essa roupa pode ficar legal porque se você deixa ela pensar por conta própria pessoa pensar por conta própria às vezes ela não consegue encaixar no guarda-roupa dela alguma outra peça que combine com isso tá tá então é legal a gente ter essa esse contexto aí mais uma vez o contexto falando também contexto na vitrine é legal a gente ter isso porque a gente mostra para o usuário como é que essa roupa fica fica bacana como é que ela veste bem como é que ela combina e aí quando você sugere além de você ajudar o cérebro da pessoa a ver que essa roupa fica legal quando você dá alguma outra sugestão igual eles estão dando dessa camisa vermelha junto com a calça você ajuda o usuário a perceber que no guarda-roupa dele tem alguma coisa parecida que vai ficar legal com essa calça que você está anunciando então é bacana você fazer isso tá então sempre tenta mostrar o produto num contexto maior claro que na página de produto você pode ter uma foto um pouco mais focada porque o usuário vai querer ver o detalhe do produto a costura os botões os cortes toda aquela questão de e-commerce de moda mas na apresentação da vitrine antes dele ir para o detalhe do produto se mostrar interessante tudo isso é importante que a gente mostre de uma maneira mais macro para o usuário conseguir entender mesmo isso ajuda muito a converter essa loja especificamente tem muita navegação por conta disso as pessoas se interessam muito pelos produtos por conta disso ainda mais no caso deles que trabalham roupa pool size pool size é um segmento bem complicado de você trabalhar então vale a pena você porque as pessoas às vezes ficam meio inseguras então vale a pena você mostrar o contexto sobre o errinho que eu citei não vi se outras pessoas falaram mas a Rosângela acertou a parte do novo todos os produtos estão listados como novo ou todos os produtos estão listados com desconto ou todos os produtos estão listados como lançamento sabe é gente tudo que é muito não é nada então se você coloca tenta chamar a atenção do usuário para muita coisa ao mesmo tempo e todos os elementos tem a mesma chamada nada vai chamar a atenção agora se imagina só um desses estivesse novo como ia fazer diferença mostra isso na categoria no topo da categoria não precisa mostrar em todos os produtos esse é o ponto negativo dessa vitrine vou correr um pouquinho aqui que a gente já está quase acabando o tempo eu falei de e-commerce de moda como a gente tem que trabalhar e aí é um pouco a parte de luxo esse é um site que vende calçados para o público A e B então você vê que ele na vitrine nem o nome do produto é exibido ele mostra o nome do produto quando você faz o mouse over que fica nesse cenário vermelho que eu estou exemplificando para vocês aí mas o produto ele está no palco para o mercado de luxo ele está no palco as pessoas que compram elas não querem parcelamento elas não querem muita informação elas gostam da marca elas são fãs da marca então elas vão comprar lá e elas querem que o produto seja o carro-chefe seja o o principal elemento principal então para e-commerce de luxo quanto mais exclusividade você passar numa vitrine menos informação textual preço parcelamento forma de pagamento tudo tira tudo isso porque as pessoas não estão muito importando com isso elas podem até se importar depois na hora de pagar mas elas querem olhar querem navegar como se elas estivessem numa loja que vende roupa de luxo é atendimento diferenciado exposição diferenciada e aí um outro segmento de e-commerce que é a decoração nem toda plataforma ou loja tem essa funcionalidade mas a possibilidade de ordenar os produtos é muito importante para você ter harmonia na listagem então se a sua plataforma ou a sua loja open source permite que você faça isso você vende decoração ou algum produto que tem um valor muito alto no seu visual tem que tomar muito cuidado para ter harmonia entre os elementos então esse é um exemplo de uma loja que vende produtos de design de arquitetos e tudo mais então você tem uma triagem na ordem dos produtos para que nenhum deles briguem entre si ou prejudique a visualização do produto ao lado então é uma das técnicas que a gente recomenda se você tem a possibilidade de fazer isso na sua loja ordem nos produtos claro isso não faz muita diferença visual quando você tem um celular vendendo alguma coisa assim mas para decoração para produtos com alto impacto visual isso é muito importante e falando em produtos ordinários vamos falar aqui dessa vitrine essa vitrine é de uma categoria que vende produtos que são ordinários são comuns e tem muitos modelos então por exemplo a gente está vendo aqui celular celular foto de fabricante é muito parecida é o mesmo celular às vezes tem muito modelo e aí você precisa guiar o usuário de alguma maneira então nessa parte nesse tipo de produto a gente recomenda que a vitrine seja tenha avaliação tenha preço tenha descrição por quê? porque como são produtos muito similares e o usuário às vezes não consegue ter a percepção de diferença deles de bate pronto você vai diferenciar um modelo de outro às vezes pelo preço às vezes pelo nome então o usuário entra lá numa loja por exemplo suponha que você venda iPhone por exemplo ou qualquer outra marca de celular você vende iPhone e você tem um iPhone 6 com 16 gigas com 64 gigas e com 128 gigas a foto vai ser igual provavelmente vai ser igual as cores dos celulares vão estar iguais ali na vitrine então o que vai mudar o preço o usuário sabe quando ele entrar na vitrine que está vendendo iPhone 6 por exemplo ele vê um iPhone por 3 mil um por 3 e 500 um por 4 já vai ficar muito mais fácil na cabeça dele diferenciar qual que é qual porque ele sabe que tem 3 modelos com 32, 64 128 gigas o mesmo vale para outro tipo de produto então quando você tem algo que é muito ordinário trabalhar com preço de inscrição é muito importante para guiar o teu usuário tá e aí pessoal vou fazer um sorteiozinho aqui depois eu vou passar meu e-mail no fim da apresentação quem todo mundo que está presente aqui eu vou fazer um sorteio e a gente vai oferecer uma consultoria na vitrine a gente vai entrar em contato com quem foi sorteado e vai analisar a vitrine como um todo e falar o que precisa melhorar ou não onde está certo onde está errado e tudo mais outra coisa só que eu queria falar das vitrines só para complementar se você é uma loja que trabalha com muitos produtos diferentes como um submarino por exemplo o Magazine Luiz alguma coisa assim você pode ter vitrine você pode e deve ter vitrine diferentes para cada categoria sua então se na sua loja você vende vestuário e vende acessórios para celular ou jogo de videogame ou pneu de carro enfim se você tem tudo isso na sua loja cada categoria sua é recomendado que ela tem uma vitrine seguindo os padrões corretos para cada tipo de produto que você está listando então é importante isso também dentro de uma mesma loja diferentes vitrines uma empresa que faz muito bem isso é a Amazon por exemplo depois vocês podem navegar lá dar uma olhada vocês vão ver que cada categoria tem uma maneira diferente de exibir de alguma informação ou outra no detalhe que eles mostram ou não vocês podem fazer isso porque vai funcionar muito muito bem e agora Amazon Vitor agora vamos falar rapidamente sobre estratégia digital que eu falei lá no começo do webinar é o que a gente chama de parte da consultoria que a gente analisa o que as pessoas estão as empresas estão fazendo na loja analisa o mercado quando você faz uma consultoria caberinho a gente analisa por exemplo se você vende roupa vamos ver o que essa empresa está fazendo aqui com de funcionalidade para ajudar a vender o concorrente dele tem esse recurso e esse recurso ele não tem para o tipo de cliente que compra nessa loja seria interessante trabalhar isso e isso e isso aquela loja plus size por exemplo que eu mostrei na parte de vitrines só para dar um exemplo rápido de estratégia além da parte do feedback que a gente vai falar como tema principal aqui eles tem um provador virtual foi um dos primeiros aqui no Brasil a desenvolver um provador virtual foi uma coisa que fez muito sucesso e tem muita loja copiando agora então como eu vende roupa para pessoas acima do peso vocês eles ofereceram um provador virtual que as clientes falam o tipo de corpo que elas tem tipo de medida se o corpo delas tem um determinado formato e aí no final o sistema fala qual que é o biotipo dela e já lista em seguida quais são os produtos que se encaixam naquele biotipo então aquilo passa uma confiança muito maior para a pessoa poder comprar os produtos porque ela sabe que aquilo vai servir exatamente nela porque tem a roupa foi feita para se encaixar no corpo dela os concorrentes o Sidney o Sidney perguntou como é que a gente escolhe os concorrentes os concorrentes geralmente quem passa são os próprios clientes da consultoria a gente pede os concorrentes porque geralmente o cliente já conhece o mercado sabe com quem ele está brigando enfim mas a gente pede concorrência e pede persona dos consumidores para a gente poder não só ver o que estão fazendo no mercado mas também se ninguém estiver fazendo nada para a gente ter insight a criar funcionalidades igual o caso da Flaminga o provador virtual é uma coisa que ninguém tinha e aí eles desenvolveram e traz um resultado muito interessante para as consumidoras mas a gente vai falar mais de feedback aqui na parte de estratégia digital que é um recurso que todo mundo conhece mas ninguém faz direito e tem muita empresa que não faz especialmente no comércio eletrônico o feedback gente é muito importante para qualquer empresa seja do mundo físico do mundo virtual muita empresa já trabalha com com feedback mas no comércio eletrônico especialmente tem muita gente que não usa isso da maneira que deveria tem que dar uma atenção especial porque a opinião dos clientes é o que conta ainda mais vocês estão cansados de saber com o crescimento da internet aí o consumidor virou virou seu principal sócio então se você faz alguma coisa errada ele vai falar se não for para você vai ser para o amigo vai ser no facebook vai ser no twitter todo mundo está careca de saber disso o consumidor tem a voz então o que é interessante a gente disponibilizar uma ferramenta para ouvir o que eles estão achando de errado e aí isso é muito importante por quê isso é muito importante porque às vezes se você dá oportunidade para o cliente falar o que ele está achando a experiência que ele teve em vez dele desabafar isso com alguém ele vai desabafar primeiro com você às vezes o impacto negativo não vai ser tão grande então esse primeiro contato e essa demonstração de que a empresa está preocupada em crescer é o princípio mais básico para você utilizar o feedback e aí tem outras vantagens também da gente saber onde a gente está errando descobrir se o cliente sentiu falta de alguma coisa na loja se é um produto que ele encontrou é uma categoria de produtos que ele não achou ou que não tinha nada lá dentro o preço que você pratica ou que o seu concorrente pratica a comparação de forma de pagamento que você disponibiliza o seu concorrente se o seu site está ruim de usar se está difícil se está lento se está feio se está enfim dá para você extrair do cliente muitas informações quando você coleta o feedback e quando eu digo feedback só para as pessoas não confundirem com o chat daqueles ferramentas que todo mundo está colocando nas lojas feedback não é chat tá pessoal às vezes a gente deixa um recurso de chat lá para falar para o cliente entrar em contato mas aquele não é o cenário não é o cenário que o cliente vai se abrir e desabafar com você o feedback ele tem esse objetivo então você vai ter perguntas direcionadas para isso você vai introduzir vai guiar o teu cliente a falar o que precisa ser falado no chat a maioria das vezes ele vai usar para falar que não achou algum produto que ele está com dúvida de como compra e tudo mais isso é o contato que você tem de auxiliar o usuário na hora da compra mas não é o contato não é a ferramenta que você tem que usar para tomada de decisões para ouvir os usuários e tomar decisões e aí essas decisões que eu digo é tanto no negócio quanto na forma de se comunicar se o cara fala que o seu site está difícil de usar ou está pesado se é a parte de comunicação se muita gente reclama do preço muita gente reclama da falta de produto isso é uma decisão mais de negócio então você consegue ter todo esse tipo de informação através do feedback uma coisa que o José falou que o feedback não é pós-venda na verdade o feedback não é não é a única prática de pós-venda você tem que usar no pós-venda também mas o feedback ele tem os momentos específicos os momentos corretos de você ter a abordagem eu vou falar de cada um deles daqui a pouquinho e aí na hora que a gente vai fazer o feedback a gente tem que pensar em algumas coisas quais perguntas que você tem que fazer para o seu cliente qual que é o melhor momento de abordar o seu cliente e também eu vou falar sobre quais ferramentas que a gente pode usar para coletar o feedback sobre as perguntas que a gente deve fazer já estou acabando já a gente vai correr aqui já estamos meio que sem tempo quais perguntas que a gente tem que fazer como a gente tem que elaborar as perguntas pessoal seja direto e rápido evita pergunta genérica quando você for fazer perguntas direciona o cliente não faça não faça perguntas ah você gostou da nossa loja não fala assim o que que você mais gostou na loja o que que você achou de negativo você tenta ser mais direto para você não deixar o usuário vagar porque se você deixa ele vagar às vezes ele vai ficar com preguiça de responder ou não vai soltar as informações que você quer ouvir uma outra coisa que você tem que perguntar ou tentar descobrir de alguma maneira sobre os seus concorrentes tenta extrair alguma informação com as perguntas que você vai fazer para o pessoal questão de preço de produto de forma de pagamento de boas práticas de facilidade de uso envolva seus concorrentes na pesquisa porque isso é muito importante às vezes o seu concorrente está fazendo alguma coisa que seus usuários já sabem e você ainda não então você tem que correr atrás do prejuízo e outra coisa é que cada segmento tem as perguntas efetivas para você fazer você tem que ir testando para saber o que te dá informações mais interessantes para você gerar os insights então se você trabalha com moda tem que fazer um tipo de pergunta se você trabalha com acessórios é outra se você trabalha com moda pergunta se as roupas são o que a pessoa está querendo se tem as estampas que ela gostaria de ter se tem os tamanhos corretos se você vende acessórios se tem tipo de produto que a pessoa está procurando se você vende se ela está sentindo falta de alguma marca enfim esse tipo de coisa você tem que ir testando caso a caso e aí tem o melhor momento para abordar isso é uma coisa que o José tinha falado antes qual o melhor momento para abordar a gente tem três momentos principais para abordar o cliente na hora do feedback é a taxa de rejeição quando é aquele perfil de cliente que ele entra e vai sair da sua loja sem nem ter mudado de página então você pode oferecer ali antes dele sair algum formulário rápido ali já que ele não criou muito engajamento com a sua marca alguma coisa de duas ou três perguntas ver se ele quer responder se você gostaria antes de sair se ele quer responder essas duas perguntas aqui para a gente melhorar a nossa experiência e tudo mais aí você faz as perguntas propícias para quem não navegou na sua loja aí você pode abordar visitantes que já entraram na sua loja já navegaram mas ainda não compraram nada você vê que o cara voltou lá pela terceira vez e ainda não comprou pede o feedback dele entendeu se você não encontrou o que você está querendo nosso prazo de entrega está muito grande o que precisa fazer para você tomar a decisão de compra enfim e o principal não o mais importante mas um dos casos que a gente mais precisa prestar atenção porque ele já teve aquela experiência de comprar com a gente é o cliente de fato ele já comprou não adianta você pedir o feedback depois que ele compra tá pessoal é melhor você pedir o feedback depois que o ciclo da compra é finalizado e aí você pergunta como ele já recebeu o produto como a experiência dele já foi a ansiedade já passou faça as perguntas corretas para ele para entender o que ele achou do tempo de entrega o que ele achou da sua embalagem o que ele achou do seu preço o que ele achou do produto se tem alguma coisa que dá para fazer para melhorar enfim você consegue perceber que cada momento e cada perfil de visitante de cliente tem uma hora certa e um tipo certo de pergunta a fazer enfim para resumir que cada perfil igual falei cada perfil tem uma oportunidade diferente de você melhorar a experiência como um todo e aí eu vou falar rapidamente sobre algumas ferramentas aí conforme eu falei lá na parte de performance também algumas ferramentas que você pode utilizar aí para para feedback tem o Olá que é o Your Views que é mais essa parte de review de produto que é uma coisa que tem que incentivar as pessoas a falarem e tem o serviço de feedback da Avenue também que é um produto nosso que a gente coleta dados dos visitantes exatamente dessa maneira que eu falei tanto para quem é novo quanto para quem está retornando enfim a gente desenvolve as perguntas coletas para cada segmento e coleta o feedback e gera insight para o nosso cliente e outra coisa quando você tem o feedback o que precisa fazer quando você coleta você precisa transformar esse feedback em relatórios em relatórios precisos para você poder tomar suas decisões então você vai enumerar o tipo de resposta que você teve para cada assunto para você saber exatamente o que você tem que fazer tá seja mexer no preço usar uma ferramenta de precificação se muita reclamação for de preço tentar ver como é que você melhora o prazo de entrega procurar o fornecedor para fazer essas embalagens enfim o que o cliente falar você tem que ter um relatório legal para você conseguir mensurar e atuar exatamente no momento certo e da maneira correta em cada uma das frentes que você recebeu o retorno dos seus clientes e por último para a gente finalizar sobre o feedback útil todo mundo todo mundo está em busca de feedback negativo para saber o que fazer porque o feedback negativo é uma coisa que tem que atuar com mais urgência mas o feedback positivo ele também é muito importante ele é importante internamente para os sacramentar um processo seu depende se você recebeu um elogio sobre a sua embalagem se você recebeu um elogio da sua pós-venda se você recebeu um elogio sobre o layout sobre a navegação do seu site você vê que está no caminho correto e parte dali para continuar na mesma linha porque de repente está certo mas a gente não teve esse feedback do cliente a gente vai e muda achando que poderia melhorar e se tivesse deixado como estava antes os resultados seriam melhores então sacramentar o processo é importante exibir a opinião de quem colabora de quem expõe gera engajamento então se o cliente se deu o trabalho de expor a opinião dele e ela é positiva se você tiver uma área de feedback na sua loja muito e-commerce está fazendo isso exponha exponha porque além de você usar isso como publicidade para gerar confiança que é o último item que eu estou falando você vai gerar engajamento dessa pessoa porque ela está vendo uma opinião dela lida avaliada pela empresa e publicada no site então isso vai gerar uma aproximação maior dela com a marca então provavelmente se for desacomprar alguma coisa de novo ela vai te procurar quando alguém que ela conhece precisar comprar alguma coisa que você vende ela vai te indicar gerar esse relacionamento com um feedback positivo é muito interessante também quando você tem feedback de produto avaliação de produto negativa você também tem que exibir não estou falando aqui para você só exibir o que é útil mas se você tiver uma área de feedback que é especificamente para a pessoa falar sobre a experiência da compra e não sobre a qualidade do produto de fato como review e avaliação costuma fazer tem uma área para expor isso que isso é legal isso gera confiança gera engajamento opinião útil é muito importante também e aí pessoal eu queria agradecer vocês a gente chegou no fim do webinar aqui como já passei muito do tempo eu vou abrir espaço para duas perguntas só mas quem tiver dúvida pode me procurar por e-mail meus dados estão publicados para todo mundo entrar em contato comigo alguma dúvida algum insight enfim se vocês precisarem eu mesmo serviços da BNIL estou à disposição para atendê-los então eu vou abrir aqui rapidamente para uma ou duas perguntas se alguém tem alguma dúvida ah e lembrando também pessoal que na sequência a gente vai ter falando em feedback a gente vai ter um formulário de feedback aqui rapidinho e eu pediria gentilmente que vocês preenchessem aí se isso for possível porque é muito importante para a gente melhorar a qualidade do conteúdo que a gente disponibiliza aí para vocês então quem puder responder o feedback eu já agradeço obrigado todo mundo pelos elogios fico muito feliz que vocês tenham gostado fiquem à vontade para entrar em contato no que vocês precisarem então estou à disposição sempre aí quem quiser me adicionar no LinkedIn enfim procurar nas redes sociais aí fica fica à vontade que a gente está aí para ajudar todo mundo sobre disponibilizar as apresentações Renato eu não sei isso dizer eu precisaria ver com o pessoal do e-commerce Brasil tá eu já vou ver isso daqui a pouquinho já te falo na próxima semana vai estar no ar o pessoal acabou de me informar aqui na próxima semana já está no ar dentro do próprio portal para todo mundo que participou aqui o pessoal do e-commerce Brasil vai mandar e-mail com link para assistir a apresentação de novo tá então só só aguardar aí que em breve vai estar disponível para todo mundo para download e para assistir novamente tá então é isso pessoal muito obrigado agora vem o o formulário de feedback o sorteio eu vou vou pegar aqui os usuários agora o Bruno já vou já vou entrar em contato com a pessoa que ganhou tá não tem como já sortear de bate pronto porque tem que enfim tem que colocar os nomes certinhos lá e sortear mas quem ganhar eu já vou entrar em contato e já vou pedir os dados para a gente bater um papo aí tá bom então é isso pessoal muito obrigado aí até a próxima tá em breve a gente volta com mais apresentações aí um abraço para vocês e até a próxima tchau